Fala, Vasco Carrino, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã pra gente começar o dia bem falando do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Galera, meu irmão, a limpa tá sendo feita em São Januário, muita coisa acontecendo e a gente vai falar um pouquinho desse turbilhão que tá acontecendo no nosso clube, né? Sem gerente de futebol, é, meu amigo, o novo CEO do futebol que pode pintar, a barca que tá saindo e o Salgado aí que tá tentando ficar mais próximo da torcida, né? E convocou uma reunião, meu amigo, é, meu amigo, é esse Vasco da Gama. Então, ó, já chega dando like e comentando aí o que você acha dessas situações que eu vou abordar aqui pra você, né? Sendo inscrito no canal, você já participa, né? Daquele sorteio maneiro de uma camisa oficial da capa modelo suporta, beleza? Hoje o Giro de Notícias vai ser pá e pum, então se liga aí, a vinheta tá vindo, que eu já tô voltando. Galera, é, o Vasco vai tentando se reestruturar, né? Início, início da temporada 2022 já começou e nem acabou a temporada de 2021, né? O Vasco, é, que vai pra esses jogos finais aí, né? Meio que remendado, né? Fazendo a sua despedida melancólica da Série B, né? Falar do Germancano, galera, é, situação do Germancano ainda tá aberta, né? Ele já disse que só vai, é, abrir conversas com outros clubes, né? Depois do final da Série B, isso inclui o Vasco, né? Falava-se aí da pedida de 600 mil reais, né? Mas a verdade é que o Germancano no Vasco ganha menos de metade disso. E a situação do Germancano vai ficar difícil. Galera, só pra você ter uma ideia, o Germancano tá completando 100 jogos no Vasco, deve receber uma placa comemorativa aí, né? Vamos ver se pelo menos isso toca a cabeça do argentino, o coração do argentino. Ele que já falou por diversas vezes que só depende do Vasco, né? Mas assim, falar que só depende do Vasco, né, pô? Ele pode pedir aí 600 mil, 700 mil e depender do Vasco aceitar ou não, né? Aí fica difícil, né? Então, o Germancano aí, né, com o pé praticamente fora do Vasco, né, galera? Outros jogadores que devem sair nessa barca aí, né, galera? O início da barca, né? A barca vai ser grande, né? Muitos jogadores, enfim, de contrato, graças a Deus, né? Então, a barca já deve ter os seus primeiros nomes aí, nomes como o Léo Jabá, Valber, né? Meu Deus do céu, esse Valber, rapaz. Quem viu o jogo contra o Vitória, hein? Pelo amor de Deus. Ó, o Pássaro, ó, mandou bem, né? Morata e Daniel Morim. Esses devem ser os primeiros que devem depois ser acompanhados por Andrei, né? Pô, Andrei, meu irmão. Querendo ganhar e perde 300 mil, assessoria de imprensa disse que não é verdade. Não tem fundo de verdade essa história, né? Que o Andrei, na verdade, vem conversando com o Vasco, mas a verdade é que o Andrei tá desgastado demais e acha que novos ares vão ser importantes pra carreira dele. Eu tento concordar, cara. Acho que o Andrei no Vasco já deu o que tinha que dar, mas o Andrei vai sair de graça. Tem jeito, né, galera? Não recebeu proposta, né? Então acho que agora, com o passe livre, com certeza ele vai conseguir um clube, né? É um jogador que sempre promete, quem sabe, num outro clube aí. Ele não toma um choque, né? E começa a correr, né? Ele tem aquele tipo de jogador mais lento, mais cadenciado. Pra mim, pra cabeça de área, não serve, né? Mas eu torço muito pro Andrei, cara, que no futuro ele consiga aí achar um clube e que consiga desenvolver o seu bom futebol. Galera, o Salgado, cara, ele tá tentando aí se abrir um pouco mais, né? Falar mais com a torcida, né? E ele entrou em contato com as torcidas organizadas do Vasco, chamando pra uma conversa. Vai ter uma grande reunião entre o Salgado e as torcidas organizadas do Vasco. Caramba, queria ser uma mosquinha pra saber o que o Salgado vai falar pras torcidas organizadas do Vasco, que ele não fala pros sócios do Vasco, né? Porque alguma coisa diferente ele deve falar. E eu vou querer saber o que é, né? Vamos ver o que vai rolar nessa reunião aí, né? Eu acredito que o Salgado deveria falar pra todos, né? Não tem nada contra ele falar com a torcida organizada. O que eu tenho contra é ele não falar com os sócios e falar com as torcidas organizadas. Mas vai rolar essa situação aí. Vamos ver o que que vem desse buraco. Galera, jogo do Vasco chegando aí, né? Galera, ninguém tá mais empolgado. Aquela situação, né? O Vasco colhendo as últimas fichas aí na Série B. Mas a gente vai tá junto aqui. Inclusive, a gente vai fazer o sorteio da camisa, tá? Então você que vem curtindo os vídeos da semana e comentando, vai rolar aquele sorteio maneiro de uma camisa oficial da capa modelo suporta, tá? Como é que faz pra participar? Já te falei. Tem que ser inscrito no canal pra ser inscrito de graça. É só apertar o botãozinho vermelho e branco que tá aqui embaixo, tá? Você tem que assistir os vídeos da semana, dar o like e comentar. O jogo na segunda-feira, o bigode vai entrar aqui no pós-jogo e vai fazer o sorteio. Você não vai ficar sem a sua camisa até nesse período que o Vasco vai ficar sem jogos no final de ano. Beleza, galera? Ó, tamo cavucando aí alguns nomes já aparecendo. A gente vai trazer pra vocês, né? E a gente vai junto nesse período aí. Não vamos largar, não. O Vasco é pra quem acredita, meu irmão. Saudações, vascaínas. Aqui é muito Vasco.